De volta a Redação Novo Tempo pela sua Rádio TV Novo Tempo. Os estudantes brasileiros lideram o ranking de indisciplina na sala de aula. É o que sinaliza o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE. A Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem aponta que o mau comportamento prejudica as instruções dos professores e a absorção de conteúdo. Entre os 34 países que participaram do estudo, são os docentes brasileiros que dizem gastar mais tempo para manterem a ordem em sala de aula. E aí, professor? Acontece mesmo ou não? Só 100% das vezes, o tempo todo. Que coisa terrível. Isso é verdade. Eu só ia colocar, porque essa pesquisa não está falando de gente que está na sala de aula de uma maneira desinteressada. Está falando de mau comportamento. Então, mau comportamento é um ato de rebeldia, de não querer participar das aulas ou se isolar de alguma maneira, etc. A gente também tem o aluno desafiando o professor. Ou ainda, a partir do momento que o estudante acredita que o único meio de resolver seus problemas é partir para uma agressão verbal ou física. É disso que a gente está falando. A gente não está falando do aluno que, de repente, está ali só e não tira boas notas ou algo do tipo. A gente está falando de algazarrinha. É. Mal comportamento. Mal comportamento. É, assim, eu estou ao professor na frente e eu estou aqui. O que ele está falando mesmo? Não sei, porque eu estou aqui. E, às vezes, até vou gravar um áudio aqui no meu WhatsApp, aqui, bonitinho. Professor, você pode ir na sala de aula? Professor, fala um pouco mais baixo, vê que eu vou mandar um áudio. É, poxa, desafiando mesmo. Mas, olha, até uma pergunta interessante. Porque quando todos nós aqui estávamos no ensino médio, no ensino fundamental, a gente não tinha esse negócio do celular, né? Deve ser um tremendo desafio para o professor, hoje em dia, lidar com essa situação, como o senhor estava contando. Então, o que eu lembro da minha época de sala de aula é que existia muito mais a história de conversar e fazer bagunça e o professor ter que parar para acabar com a situação ali para conseguir chamar a atenção da classe toda. Hoje os alunos, eles estão fazendo menos isso e o maior problema é a individualização, é o esquema de ficar olhando para o celular do que propriamente a conversa ou a bagunça? As conversas e os namoros mudaram. Ainda estão mais pelo celular. Agora é tudo digital. É muito mais digital. Eu tenho menos problemas em sala de aula com gente conversando paralelo do que com gente com celular. E, detalhe, é proibido por lei. Existe uma lei no estado de São Paulo que proíbe o uso de celular na sala de aula. Infelizmente, proíbe eu também ter um bloqueador de celular. Isso eu gostaria de ter. Nossa, seria fantástico. Não seria legal. Nossa, seria interessante. Mas os alunos iam ficar assim, né, imagina? Se bem que o bloqueador bloqueia só o sinal do... O sinal da... É, deixa nada, né? Mas os joguinhos continuam funcionando. Não, continuam. É, é verdade. Quem era bagunceiro aqui na sala de aula? Vamos fazer um momento de revelação. A gente sabe, com exceção do professor, né, que não conheço assim, mas a gente sabe que do nosso grupo quem era, né? A gente ouve por aí, há relatos, há histórias, né? Gente, mas por que tá todo mundo olhando pra mim? Eu nem tava olhando, eu tava aqui olhando pro Hélio. Hélio, você era bagunceiro na sala de aula? Eu não era bagunceiro, mas também não era. Quando colocou assim, já viu que tá aí criando uma teoria? Qual era o seu pecado? Eu era, eu conversava bastante no meu grupo, ficava sempre lá no fundo da sala e conversava muito, mas minhas notas eram sempre as melhores da classe. Ah, tá, não estamos falando de nota aqui, não. Não, a gente, mas o professor mesmo falou que hoje o que atrapalha menos é conversa. Então você tava no clima. Você tirava boa nota, mas com certeza deveria atrapalhar o professor. Mas assusta ele, tem cara de que conversava o tempo todo na sala de aula. Até hoje ela conversa o tempo todo, né? Gente, você acertou, hein, Wagner? Esse era o meu pecado. Eu também conversava muito na sala de aula. Mas era assim, conversa com a amiga, não era aquela coisa de algazarra, não. É de te titir com a amiguinha do lado. O Leite não precisa responder porque a gente respondeu por ele, né? Era um rapazinho bagunceiro. Vamos preservar em mais. Eu vou confessar um pecado de segundo ensino médio. Eu estudava na minha escola, era uma sala, a minha, do segundo, e o terceiro ensino médio na frente, e eu tinha uma namoradinha lá. Então eu fazia questão de sentar na frente, mas pra ficar trocando, né? Hoje em dia ia ser pelo WhatsApp, né? Você não ia sair do WhatsApp com ela. Ah, eu já não ia sair do WhatsApp. E tinha um professor de matemática que ele ia lá e falava assim, Tchau, Loirinha, Tatiana, o nome dele não lembra? Tchau, Loirinha. E aí fechava a porta e falava, poxa vida, que coisa. Acabou, acabou. Só dando alguns dados sobre essa pesquisa, então assim, mais de 60% dos professores aqui no país relatam ter mais de 10% de alunos com problemas de mau comportamento, enquanto o Japão apenas 13%. Os docentes brasileiros, eles gastam mais tempo pra manter a ordem em sala de aula. Em 2008, era 18% do tempo. Em 2013, a porcentagem subiu pra 20%. E a média internacional é de 13%. Isso com certeza atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. Sim. Eu planejo a minha aula pra 45 a 50 minutos, depende do tempo que a escola me oferece. Então, se eu planejo 45 minutos de aula, eu tiro, vai, eu tiro alguns minutos por chamada. Tem escola que nem deixa mais eu fazer chamada, já faz no portão, o aluno já passa o cartãozinho, eu já tenho um monitor, né? Assim, pra realmente aquilo render. Que legal. Se em cima disso eu preciso parar desses 45 minutos que eu planejei, 30 minutos de explicação, mais 15 minutos do meu aluno revendo, fazendo exercício, fazendo atividade. Se eu preciso parar isso, eu não consigo atingir os meus objetivos, aquilo que eu esperava dele. Então, esse é um ponto. Agora, tem outros pontos a considerar. Uma coisa que a gente falou no bloco passado, isso é real e precisa mudar mesmo. Não há quem aguente, gente, 5 horas, com blocos de 50 minutos que seja, mas 5 horas sentado, ninguém é uma máquina pra ficar assim, 5 horas. Depois de tomar um açocolatado de café da manhã. A gente não aguentaria, né, professor? Não, a gente não aguentaria, vamos ser sinceros, nós vamos a palestras, nós assistimos workshops, participamos disso, e aí você fica lá, você tá vendo, a pessoa fala daqui a pouco que você tá assim, né? Isso quando você... Ou tá te dando um comissão que você quer levantar, quer fazer um movimento. E aí você fica mexendo no celular. Exatamente. Acontece. E ajuda a distrair. E nós que somos adultos, quer dizer que sabemos um pouco mais de como é estar lá. Então, imagina uma criança que não tem essa maturidade suficiente. Professor, considerando isso, é que existe todo um sistema. O senhor acha que se o professor, de repente, tivesse autonomia para fazer o que ele quisesse com a sua disciplina, com a sua aula, seria mais produtivo? Eu só vou colocar um detalhe dentro disso, que era a minha pergunta já e minha observação em cima disso também. Por exemplo, o professor falou que ele faz a preparação de aula, ele faz lá, pensa, olha, 30 minutos pra isso, tal, ele pensa a aula dele. Agora, tem uma grande quantidade de professores, e eu digo isso porque, assim, todo mundo tem alguma história de professores que não davam boas aulas. Então, é o cara que não se prepara. Eu vou colocar um detalhe aqui, porque, pra mim, sempre parecia muito absurdo isso, inclusive na época da faculdade. Eu lembro de ter passado um semestre inteiro de um professor dando seminários. Ou seja, quem dava aula eram os alunos. Então, o aluno ia lá, fazia pesquisa, e o cara ficava os seis meses inteiros. Ou seja, o professor não deu uma aula, entendeu? Então, quer dizer, o professor precisa ter isso. Pode ser que o seminário seja uma parte importante do processo. Mas, quer dizer, o professor ali tá pra passar conhecimento. São os alunos que vão dar aula. Então, tem muitos professores também que não estão preparados, ou talvez não tenham interesse, em dar boas aulas. E acho que isso também influencia no... Não tá só no aluno, ou seja, né? Sim, as duas partes. A gente falou sobre o formato, acho que é importante reavaliar. Agora, tem isso do professor estar bem preparado pra segurar a atenção dessa classe. É, eu preciso de ter um controle da minha aula. Eu tenho N formas de ter controle da minha aula. Quando eu começo uma turma de primeiro médio, eu falo pra eles assim, bem-vindos aos próximos 60 anos da vida de vocês. Primeiro ensino médio. Já causou impacto. Exatamente. Ele já... Oba, eu cheguei no ensino médio agora, tô chegando. Vai ter NR de novo, que é a viagem preferida deles? Não, não vai ter NR de novo. NR? NR é um acampamento que os alunos aqui da nossa região geralmente vão pra lá, participam pra viagens de formatura. Eles chamam de nosso recanto e eles passam alguns dias lá. Ah, eu tô tentando entender a sigla. E é um lugar muito gostoso. Eu, inclusive, fui como jovem diabético, nós éramos 70 diabéticos, é um lugar fantástico, assim, um hotelzinho fazenda muito bacana que a gente participa. Então, não vai ter mais isso. Gente, quem sabe química ou quem sabe biologia aqui? Vocês sabem? Vocês sabem? Ah, acho que só um pouquinho. Quem sabe? O tiozão aqui sabe. O tiozão aqui, então, sabe um pouco mais do que vocês. Eu não tô aqui pra ser um monstro. Eu tô aqui pra ser um amigo de vocês, que sabe um pouquinho mais da vida e que vai te aconselhar legal. Fazer você ser versátil. Ninguém vai sair daqui biólogo, ninguém vai sair daqui químico, ninguém vai sair de lá físico. Não. Mas aconselhar pra ele, pelo menos, ser versátil. Quantas vezes vocês usaram, por exemplo, cálculo de concentração de H+, pra calcular o pH de alguma coisa? A gente nunca vai usar isso na vida. Ninguém nunca vai usar isso na vida. Ainda bem, porque eu não lembro como faz, inclusive. A menos que você trabalhe nessa área. Exatamente. Então, raros são aqueles que vão usar. Você nunca vai usar. Mas você tem que estar lá, pelo menos, pra ser versátil. Pelo menos, pra saber conversar com uma pessoa. Poxa, poderia ser assim, poderia ser assado. E eu acho que falta muito... Tô falando da minha experiência como aluno. Não fui pra área educacional, ensinar crianças e adolescentes, enfim. Mas no meu período de escola, o que eu sentia muita falta, e eu só consegui descobrir isso analisando depois, é de aplicabilidade. Sim. Então, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, tá, vou usar pra quê? Onde é que isso tá inserido no meu universo? Acho que a pergunta que a gente mais deixa um professor intrigado é essa. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Pra que eu vou usar delta igual a B2 menos 4AC? Isso aí é pra calcular o quê? Exatamente. É a equação do segundo grau. Você lembra da equação do segundo grau? Eu achava que eu nunca... Eu achava que eu nunca ia usar matemática como biólogo. Não, lembro. Equação do segundo grau como biólogo. Não me deu uma equação pra resolver, mas eu lembro que eu estudei lá. Até que uma professora de microbiologia falou assim, então, você tem uma curva de crescimento bacteriana, e de repente você faz isso. Eu falei, uau! Achei alguma coisa pra usar a equação do segundo grau. O delta. Oba! Que legal. Mas um cara que vai vender sapatos, ele nunca vai usar isso. Você tem razão. Quando eu vou pra um laboratório de química, eu tô falando de experiência minha. Pra mim, o laboratório de química é a química da cozinha. Então, eu vou relatar um experimento rapidinho que eu faço aqui. Eu pego um repolho roxo, corto um pedacinho e faço um suco, e falo, alguém quer tomar suco de repolho roxo? Ninguém quer tomar, porque repolho roxo, ainda mais em suco, deve ser a coisa mais horrorosa que existe. Então, tá bom. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Se eu derrubo dentro do vinagre, ele muda de cor. Uau! Que coisa... Pô, mas peraí. Você não usa ácido sulfúrico? Você não usa hidróxido de magnésio? Não preciso. A partir do momento que eu sei que a química tá no momento que a guria sorriu pro guri e falou assim, pá, rolou química. Ah, que coisa maravilhosa. Sabe? Tá dentro da gente. Isso realmente, aplicar o seu conhecimento, precisa ser uma constante. E existe muita forma de fazer isso, né? A minha esposa, por exemplo, é apaixonada por cozinha e ela sempre fala, culinária é química prura. Cultura. É reação química. É. Agora, tem um negócio que é interessante nesse processo todo, quando a gente tá falando de aprendizado, porque assim, o momento do estudo, né, seja no ensino infantil, fundamental ou no ensino médio, é pra você aprender coisas novas sobre o mundo, etc. Mas também é o momento onde, de alguma maneira, você vai sentir pra que área você vai querer se especializar. Então, se você tem a possibilidade de despertar a curiosidade de uma maneira prática pra cada pessoa, então, por exemplo, você pode ter, de repente, um aluno que, por conta das suas aulas de química, vai se despertar pra querer trabalhar em alguma área, pode não ser química, mas que tenha algum tipo de relação com isso, mas é de onde vai vir o gatilho, o start pra coisa, assim. Então, eu acho que esse é um grande ponto, tanto pra professores terem essa noção de colocar isso de uma maneira prática pros seus alunos, quanto pra alunos se atentarem pra isso, quanto pra uma coisa muito importante, que a gente comentou no outro bloco, mas cabe aqui também, pros pais se envolverem nesse processo, porque, assim, eu ainda não tenho filho, mas eu tenho uma vontade dentro de mim de que, assim, o dia que eu tiver filhos e eles estiverem na escola, eu, de verdade, eu vou querer saber o que é que aqueles professores dele estão falando pra ele, é por isso que existe... Que Deus conserve isso em você, a classe de pais e tudo mais, etc., encontro de pais, reunião de pais e mestres, e tal, por quê? Porque é o momento de você saber o que o meu filho está estudando, e de que forma você está passando isso pra ele? Só que você tem que investir tempo, você tem que ter interesse em saber disso, tem muito pai que não está nem aí, tem reunião de pais, tem pai que nem vai nessas reuniões, né? Eu posso, porque tem trabalho de fazer lá fora. paciência, né? E geralmente... Porque, assim, a gente não sabe os filhos que a gente vai ter, se eles vão ser, sei lá, inteligentes ou um pouco mais lentos, e eu já vi pais, assim, na hora de ensinar a lição de casa e tudo, não tem paciência, a criança começa a não entender, ah, não vou explicar isso aqui, nem desiste de ajudar a coitada da criança que está tendo uma dificuldade. A gente não sabe, né? Vai ser um filho mais inteligente ou mais... Ela ficou pensando, você viu? Ou mais lento. É, porque a gente tem que aprender a desenvolver a paciência. Tem criança que demora um pouco mais para aprender, e às vezes os pais não têm essa paciência, não. Inteligentes são todos, né? Mas, é, tem... Alguns se esforçam mais, outros menos. para umas coisas, outros para outros. O professor que já passou a vida inteira com crianças na sala de aula, percebe isso melhor do que ninguém. Tem uma palavrinha nova, acho que não tão nova, mas que a gente ouviu falar muito mais agora, que é hiperatividade. O aluno hiperativo e que aí a gente está quase soltando ritalina na caixa d'água. É verdade. Porque, nossa, de tanta ritalina que a gente vê nas escolas por aí, a gente não sabe, né? Realmente, a gente não sabe o que vai vir pela frente. A gente precisa aprender a lidar com a situação. É interessante o que o Leite falou dos pais que não se interessam, e eu tenho certeza, já ouvi alguns professores dizendo que são justamente os pais que precisariam estar na reunião de pais, porque os filhos são extremamente... Os que não estão lá são os que precisariam estar e vice-versa. Aí a gente vê a importância da família no comportamento final. Assim como a gente estava falando no bloco anterior. Exatamente. Isso vai influenciar diretamente. Sem dúvida. Vamos para o intervalo? Você já imaginou uma universidade sem professores? Isso já é uma realidade em Paris e nos Estados Unidos. Depois do intervalo a gente discute sobre isso. Não saia daí, porque a gente volta já, já. E aí a gente se vê. E aí a gente se vê.